Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guris, dado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes, além de ganhar o desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá manos, tem alguns controles muito bonitos Eu garanto que tu vai curtir E bom, pra começar eu quero falar da loja Olhem só manos, ontem à noite Epic Games colocou a seção de itens que não voltam a um ano ou mais Ou seja, que não voltam a muito tempo, tá ligado? Então se você tá afim de comprar um desses itens, ali tem skins, tem itens no geral, gestos e tudo Aproveite pra comprar agora, porque pode ser que depois eles saiam da loja e de novo demora mais de um ano pra voltar Então é bom garantir caso você esteja afim de comprar um deles, tá? E olhem só rapaziada, outra parada que eu quero comentar com vocês aí de loja e tudo É sobre skins de parceria Bom, esse assunto já vem sendo discutido há um certo tempo Tipo, é meio que um embate na comunidade, tá ligado? Tipo, muita gente é contra skins de parceria Muita gente é a favor, muita gente tá ali no meio termo É aquela discussão de sempre, né? Só que olhem só, o que eu quero falar agora é uma notícia Que tá indicando pra gente, né, que a cada temporada que passa mais skins de parceria são lançadas Nesse capítulo 3, por exemplo, já alcançamos a marca de 50% das skins, itens cosméticos no geral, né, lançados na loja São de parceria, manos 50%, isso é muita coisa Olhem só, tô mostrando agora, né, aí nessa notícia Que eles colocam a partir do capítulo 2, tá? Porque, tipo assim, no capítulo 1 praticamente não teve parceria, né Nas primeiras temporadas, claro, não tinha nenhuma parceria Depois, né, foi tendo ali com a Marvel Só que poucas skins chegaram, então Não tinha muito o que mostrar Mas a partir do capítulo 2 As coisas começaram a ficar interessantes, né Realmente muitas parcerias começaram a chegar A gente pode ver que na primeira temporada do capítulo 2 Também não teve muitos itens, não, né A gente pode ver que o total de itens lançados Foram 301 naquela temporada E somente 25, né, de parceria Ou seja, correspondendo aí a 8.31% Temporada 2 do capítulo 2, quase a mesma coisa 9.46%, né, não é uma quantidade absurda Na temporada 3 foi menos ainda A gente pode ver que foi somente 8 itens de parceria, né Sendo 164 itens no total lançados naquela temporada Então, né, 4.88%, né, pouquíssima coisa Mas a gente pode ver que a partir da quarta temporada do capítulo 2 As coisas começaram a ficar bem mais relevantes, né Com relação à parceria Olhem só, 72 itens de parceria, né Que teve no total 253 28.46% Já subindo ali mais de um quarto, tá ligado Dos itens de parceria Temporada 5 30.14%, quase um terço Temporada 6 Deu uma baixada 16.98%, só que mesmo assim Uma quantidade até que interessante A gente pode ver que na sétima temporada 29.63%, né De novo, batendo perto ali Dos 30% E na temporada 8, né Última do capítulo passado Teve a maior porcentagem, né De skins de itens de parceria 43.94%, quase a metade, né Foram lançados 198 itens 87 de parceria E a gente pode ver que a partir do capítulo 3 Aumentou aí na margem de 50% Temporada 1 52.46% Temporada 2 Na temporada passada 49.57%, né Um pouco menos Só que também, né Batendo ali no 50% E essa temporada também Tá mais ou menos nessa margem Metade dos itens Só de parceria Essa notícia aqui, né Como eu disse Já que tem esse assunto De skin de parceria Deixou muita gente meio bolada, tá ligado A galera não acha que é tão legal Pro jogo lançar tanto item de parceria Pro outro lado Muita gente gosta Prefere até item de parceria Do que skins feitas pela Epic Porque muita gente fala Que a Epic Tá um pouco relaxada Pra fazer skins aí e tudo mais Que prefere tipo Um personagem conhecido Um personagem diferente Do que uma skin ali Só que muda a cor, tá ligado E a gente sabe que Epic Games Vem fazendo muito isso ultimamente, né Ao invés de lançar um novo personagem E tudo mais Muitas vezes eles pegam Tipo uma skin antiga, né Só muda ali um pouco a cor Um pouco o traje E bota ali na loja, tá ligado Então isso também É um ponto aí Pra galera comentar Mas enfim, mano A gente pode ver Que começou perto ali Dos 10%, foi pra 20%, 30%, 40% E já estamos na margem De 50% Eu não acho que vai passar disso, tá Eu não acho que na próxima temporada Ou no capítulo 4 Vai passar de 50% Vai ficar tipo 60%, 70% Porque aí já seria um absurdo, tá ligado Eu acho que essa 50% É meio que o limite ali, né Pra Epic Games colocar De item de parceria Porque querendo ou não Ia ser até muito Tipo, o Fortnite vai virar uma vitrine, tá ligado Se parar de Se alcançar ali 60%, 70% de item de parceria Realmente Será muita, muita coisa Então Eu acho que também não seria muito bom pro jogo, tá ligado Pelo menos essa é a minha opinião Acho que 50% Tá o limite ali já Mas enfim, né Comenta a sua opinião A respeito do assunto Se você acha que a Epic Tá exagerando É uma margem muito alta 50% Ou você acha que tá bom ali, tá ligado Tem que aumentar até Enfim, né Fica a vontade pra comentar aí embaixo, né Afinal, tem muitas opiniões diferentes Espalhadas aí na comunidade A respeito desse assunto, né A skin de parceria é uma parada Que a galera já comenta há um bom tempo aí E, manos Uma parada que eu quero falar aqui pra vocês É que nessa última semana agora que passou Completou 200 dias Que a Epic Games já tirou do jogo A Pump E também a Scar Né Duas armas muito conhecidas Que muita gente gostava Foram colocadas no cofre, né Se eu não me engano No início aí do capítulo 3 E até hoje não voltaram Mais de 6 meses já, né Quase 7 meses aí Mais da metade de ano, tá ligado Realmente já faz muito tempo E são armas, né Que sempre aí a galera Vai tá pedindo a volta Porque elas marcaram, né Muito a comunidade A Pump, na verdade Já tinha sido colocada no cofre um tempo, né Depois ela voltou Mas a Scar foi a primeira vez E até hoje ela não voltou A gente sabe, né Que a Epic Games pode colocar A qualquer momento ela de volta, né Porque armas do cofre Sempre voltam ali no jogo Só que não sei, né Já faz muito tempo aí Tipo assim, na minha opinião Eu sinto mais a falta Hoje em dia da Pump Do que a Scar, né Dentre essas duas armas aí Tipo, não que eu prefira Até a Pump Acho que uma vez Prefiro até a Scar Pra ser sincero Só que tipo, hoje em dia Eu tô até que feliz Com o sífilis que tem no jogo A Scar não me faz tanta falta assim Mas a Pump Acho que seria interessante, tá ligado Porque eu sou mais acostumado Hoje em dia, né Com a espingarda automática Aquela outra espingarda Que meio que se parece, né Com a Pump Não sei Eu não me adequei muito bem a ela, tá ligado E a Pump é aquela coisa, né Tipo, não é só a questão Do nome dela Chamar já atenção É tipo, todo o visual Todo o som que ela faz É uma marca na comunidade, né Rapaziada Todo mundo gosta aí da Pump Basicamente Mas enfim, né Tá aí uma curiosidade Que já faz mais de 200 dias Que essas armas não voltam Seja sincero aí, mano Comenta se você sente falta delas Acho que seria necessário elas voltar Ou se você acha que tá de boa assim E tudo mais E afinal, né São duas armas aí muito, né Muito marcantes na comunidade até hoje Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí no que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar esperto, então Aqui na loja ali tem a sessão de itens Que não voltavam, né Mais de um ano Então, né Se você tá afim de comprar Aproveite esse momento E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo comentar O que acha Aí a respeito das skins De parceria na história Aumentando cada vez mais no jogo A gente pode ver, né Que nesse capítulo 3 As três temporadas, né Pelo menos aí até o momento Tem mais de 50%, né Perto ali de 50% Basicamente De itens lançados De parceria Então basicamente Metade dos itens Da terceira temporada Terceiro capítulo São de parceria O que é muita coisa Realmente um assunto importante Então Comente aí o que você acha disso Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui